Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho E o vídeo de hoje é de finalização Eu amo vídeo de finalização E eu sei que vocês gostam muito também E hoje a Scala me desafiou a usar o Divino Potinho Kids Pra finalizar o meu cabelo E contar pra vocês vários fatos e curiosidades da minha infância Olha só, ficou até combinando, tudo rosa Vocês estão preparadas pra esse vídeo? Eu não sei se eu estou Mas é isso, bora lá! Eu fiquei muito feliz com esse tema, assim Primeiro que é um vídeo de finalização Eu amo gravar finalizações pra vocês Indicar produtos, mostrar técnicas diferentes E segundo, por causa dessa coisa da infância, né? Eu tenho várias coisas, vários fatos engraçados De quando eu era criança Enfim, vocês vão ver que tem várias coisas que tem tudo a ver Com quem eu sou hoje Outras eu mudei bastante Mas eu espero que vocês se divirtam aqui junto comigo nesse vídeo E peguem aí a dica dessa finalização, tá bom? Então vamos lá Esse creme aqui é o Divino Potinho Kids Ele faz parte da linha pra crianças que a Scala tem E a embalagem antiga dele era essa daqui E agora, né? Tá repaginada Temos essa nova embalagem Então fiquem de olho aí nas lojas, nos mercados Ele tem vários modos de usar Você consegue usar ele como creme de pentear Que é o que eu vou fazer aqui hoje no vídeo junto com vocês Você pode usar ele como creme de tratamento Como máscara mesmo, né? Daí você pode fazer misturinhas também Adicionar algum óleo Alguma outra coisinha caseira ali que a gente ama Ou usar puro mesmo Pode usar também como pré-shampoo Que é uma das formas que eu mais gosto de usar Esses potões da Scala Eu sinto que eles ajudam a deixar o cabelo bem emoliente Bem mais macio Pra lavagem, sabe? E tem como você usar com co-wash também Que é uma técnica de limpeza mais gentil Ele é liberado Sem sulfato, parabenos, petrolato, silicones e óleo mineral Ele tem na composição óleo de coco e linhaça São dois componentes que eu amo E que dão super, super certo com o meu cabelo São componentes que ajudam na nutrição e na hidratação do fio E agora, bora pra finalização e pros fatos da minha infância Nossa, eu fiquei com a toalha muito tempo na cabeça Então provavelmente eu vou usar um borrifador com água Vou dividindo aqui o meu cabelo Normalmente, como eu costumo fazer O primeiro fato, assim, curioso sobre a minha infância Que é logo do dia que eu nasci Eu nasci no dia do aniversário de dois anos da minha irmã Sim, nós fazemos aniversário no mesmo dia Que é dia 31 de março E quando eu postei, né, no dia do nosso aniversário Postei foto nossa lá no Instagram Algumas pessoas perguntaram se éramos gêmeas Mas não Minha irmã é dois anos mais velha E aí, uma coisa engraçada É que assim, como eu falei, né Eu e minha irmã não somos gêmeas Mas a minha mãe tinha uma mania de vestir a gente igual Então eu e minha irmã, a gente tinha várias roupas parecidas Eu tinha várias roupas iguais às da minha irmã Só que de cor diferente Então direto a gente saía assim, tipo, com a mesma roupa Só mudava a cor mesmo E era lindo, vocês pensam Que gracinha Ai gente, o cheiro é muito bom Eu amava cantar e dublar música Antigamente não tinha, né, celular Coisa assim pra gente ouvir música, computador A gente ouvia música naqueles sons mesmo E a gente tinha que comprar os CDs, enfim Ai eu tinha uma mania de colocar os CDs, né Das músicas assim que a gente tinha E ficar dublando as cantoras, sabe E eu assim, me sentia a cantora E ai as vezes eu fazia coreografia também Eu gostava muito disso, sabe Eu me imaginava fazendo um clipe Eu gostava muito disso Eu também amava brincar de boneca Assim, um dos meus presentes favoritos, né Que eu mais gostava de ganhar Era boneca Eu tinha várias E eu amava fazer roupinha pra elas E ai eu cortava o cabelo delas E achava que ia crescer depois, sabe Eu fazia franja e não dava certo Eu coloria o cabelo das bonecas de giz Sabe aqueles giz coloridos, assim De escrever em quadro Eu derretia eles na água Passava no cabelo das bonecas, sabe Pra ficar colorido E eu inventava várias coisas Eu fazia as roupinhas E era algo que eu gostava muito de brincar E eu amava também ganhar de presente boneca e tal Uma outra coisa que eu tinha E que eu amava, assim E é uma coisa engraçada Eu tinha uma sacola enorme Cheia de fantasias Eu amava usar vestido de princesa dentro de casa As vezes chegava, assim, alguém E eu tava fantasiada mesmo dentro de casa E era uma coisa que eu amava, assim Era a roupa que eu mais gostava de ficar dentro de casa Eu tinha, tipo, acho que uns dois vestidinhos, assim De princesa Aqueles, tipo, fantasia mesmo Eu amava muito as princesas E eu lembro que a gente tinha videocassete aqui em casa E a gente tinha várias e várias fitas De filmes, assim De princesas e tal E eu assistia praticamente todos os dias Eu lembro que, assim Era o mesmo filme Todos os dias Eu repetia várias vezes E ficava assistindo Hoje em dia que eu tô assistindo mais filmes e tal Mas teve uma época Que eu não gostava muito de assistir filme E eu ficava sempre repetindo os mesmos filmes Que eu gostava muito E eu lembro que quando eu era criança Eu também fazia isso, sabe? Quem já teve videocassete Filme em fita Me conta aqui nos comentários Me conta aqui se você é dessa época Nossa, eu lembrei de uma coisa Eu gostava de brincar com formiga Você lembra disso? Eu catava as formiga Acho que é porque você ia pra escola Não tinha ninguém pra brincar Gente, eu lembrei aqui disso Eu tinha muito brinquedo Tipo de casinha De bonequinha pequenininha E aí eu montava as casinhas E aí eu catava umas formigas Que tinha no quintal E queria que elas brincassem Com a casinha da boneca, entendeu? Aí eu prendia as formigas Depois soltava E ficava brincando com elas Sei lá, porque que eu fazia isso Mas era uma aventura, gente Falando em aventura Eu nunca gostei de aventura, na verdade Eu era uma criança muito medrosa Nossa, gente Eu nunca fui aquela criança Que, sei lá Ia nos escorregadores E, sei lá Se tava num parque Ia nos brinquedos Não, eu nunca gostei disso Nunca fui de ir nos brinquedos Assim, de, sei lá Fazer aventuras Nunca gostei Sempre fui muito, muito, muito medrosa Até umas coisas bestas Tipo assim Pular na piscina Todo mundo pulava E mergulhava E fazia aqueles pulos Muito loucos E eu nunca gostei disso Eu sempre fui mais medrosa Falando em medo Um medo que eu tinha também Era medo de escuro Me dava uma falta de ar Assim, se eu ficasse num local Totalmente escuro Então sempre que a gente viajava Ou ia pra casa de alguém A gente tinha que levar Aqueles negócios Assim, de colocar na tomada Ou tinha que deixar Uma luz acesa E isso sempre foi algo Que me deixava muito agoniada Sabe? De, tipo, sei lá Ter que dormir na casa de alguém E na hora de dormir A pessoa querer que fica tudo escuro E eu não gosto Aí me dava falta de ar Até hoje em dia Eu não gosto de dormir 100% escuro Eu durmo Se precisar dormir Eu durmo Mas eu prefiro Quando tem, assim Tô ao menos uma frestinha Assim, de luz Consigo dormir melhor Gente, como vocês podem ver, ó Esse creme Ele define muito E dá muito brilho E o cheiro dele É muito gostoso Muito, muito bom mesmo Eu amava participar Das apresentações da escola Tudo quanto é Apresentação, assim Que tinha Eu queria participar Quadrilha Festa junina Sabe? Essas coisas Quando tinha alguma data Assim, comemorativa Eu queria participar Eu gostava demais Eu acho que isso tem a ver Com o meu lado artístico Assim, eu sempre gostei Desse tipo de coisa Sempre gostei de coreografia De apresentar Ter que arrumar a roupa Eu amava Em relação a isso De apresentação De coisa de escola Eu também gostava muito De apresentar trabalho Sabe? Quando tinha que fazer Um slide Alguma coisa assim Tinha que preparar Alguma coisa Maquete A minha mãe me ajudava Sempre a fazer E eu amava Esse tipo de trabalho Gostava demais Depois ali no ensino médio Eu já não gostava não Mas na infância Assim, eu gostava E na infância Eu era uma excelente aluna, gente Porque as notas eram A, B, C Eu nunca tirei nenhum B Sempre tirei A Eu era realmente uma aluna Muito dedicada Muito esforçada Eu já ganhei Vários desses concursos Tipo de redação De frase Sabe? Coisas assim Que tinha na escola Eu lembro que já tiveram Algumas coisas assim Que os prêmios Não prestavam direito Sabe? Ganhava, sei lá Um MP3 Eu lembro uma vez Que eu ganhei um MP3 Que nunca funcionou Enfim Era umas coisas assim Mas eu gostava muito De participar dessas coisas E eu gostava muito De ler e escrever A matéria assim Que eu mais gostava Era português E sobre isso De gostar de ler e escrever Eu lembro que eu sempre Tinha diário Agenda Nossa, gente Eu lembro de um diário Que eu tinha Que eu escrevia Umas coisas tão engraçadas E eu sempre fui A louca da organização Vocês sabem que eu amo Me organizar Eu amo, enfim Ter uma agenda E eu sempre tive agenda Eu acho que eu tenho agenda Desde os meus, sei lá Oito anos de idade Todo ano eu tinha Que comprar uma agenda E às vezes eu não escrevia nada Porque não tinha nada Assim pra fazer Não tinha nada Pra, nossa Escrever no meu dia Mas eu amava ter agenda Vocês não tem noção Tipo, pra mim Não fazia sentido Iniciar o ano E não ter uma agenda Entendeu? Eu precisava de uma agenda ali Pra, né Pra começar bem O meu ano Pra organizar as minhas coisas Ah, eu lembro que eu tive Um diário uma vez Que ele era assim Bem diário mesmo Era daqueles que vinham Com um cadeado Nossa, a gente achava Muito legal Tinha um desenho Assim na capa Ele era cheiroso Ele tinha um cheiro muito bom Trancava o diário Gente, e um fato Assim, sobre mim Eu sempre escrevi Muito bem Minha mãe fala Eu não errava as palavras Um tempo atrás A gente achou esse diário E eu fui ler E eu tinha, sei lá Uns 6, 7 anos Não sei E eu escrevia direitinho, gente As frases faziam sentido Claro, assim Sentido assim, né Gente Tinha muita coisa Engraçada Então eu sempre gostei disso De escrever e tal Sobre essa coisa De apresentação De coreografia Eu fiz 7 anos De ginástica Era tipo Ginástica geral, sabe Parecia ginástica Rítmica e tal Lembrava um pouco De balé Um pouco de jazz Enfim Eu gostava demais Eu amava Eu amava Nossa, a gente foi assim Uma das melhores coisas Assim, da minha infância Da minha adolescência Eu gostava muito Eu fiz várias amigas Na época da ginástica Minha irmã fazia também Enfim, a gente se divertia muito A gente fazia várias apresentações Era muito, muito legal Eu fiz durante uns 7 anos Outra coisa que eu amava fazer Quando eu era assim Bem novinha Até um pouco antes de entrar Pra escola e tal Era colorir Eu lembro que aqui em casa Na sala Tinha um rack E aí dentro desse rack Tinha os meus materiais De colorir Aí tinha um livro Que ele era enorme Sério, era muito grande A gente chamava ele de livrão Faz sentido, né Porque era um livro grande Aí esse livro tinha vários desenhos E tal pra colorir E era um desenho muito legal Assim Uma vez eu pedi Pra minha madrinha De presente de aniversário Uma caixa de lápis de colorir Porque era caro, gente Eu lembro que era muito caro O lápis de colorir Ainda mais se fosse uma marca boa Era caro E quando ela me deu Uma caixa de lápis de cor E eu abri assim Nossa, gente Foi muita alegria Agora um fato Que não era muito legal Mas que é engraçado Quando eu ficava com sono Eu ficava insuportável Não quando era bebê Não, gente Era quando eu era assim Criança Mais grandinha mesmo Sei lá Até uns 7, 8, 9 anos Se a gente estivesse num lugar E eu ficasse com sono Eu ficava muito chata Outra coisa também Mas isso daí é de quando Eu era menorzinha Tipo uns 3 anos 4, não sei Quando algo me desapontava Tipo assim Quando eu ficava emburrada Com alguma coisa Quando acontecia algo Que eu não gostava Tipo que eu não queria Eu fazia xixi na roupa De propósito Não importa onde a gente estivesse Não importa o que estivesse acontecendo Se aquilo tivesse me desapontado Foi uma fase assim Foi uma fase Que eu fiquei com essa mania Muito feia Aí eu ia e Tchuf Fazia xixi na roupa Tipo pra pirraçar Sabe? Era uma coisa de uma pirraça mesmo Eu lembro de um dia Como que eu lembro? Eu não sei A Letícia estava indo pra escola E eu gostava de ir com meu pai Levar ela pra escola Tipo eu gostava só de ir Porque eu ainda não estudava E eu lembro de ver Nossa gente Eu lembro dessa cena Como se fosse ontem Eu tinha uns 3, 4 anos Mas eu lembro Aí eu lembro do carro saindo Assim O meu pai e a Letícia saindo E aí eu fui pro meio da rua E fiz xixi na roupa E eu chorava assim Como se o mundo estivesse acabando Sabe? Eu queria muito ter ido Aquele dia foi muito difícil pra mim E sobre essa coisa assim Da minha irmã A gente era muito unida A gente é, né? Até hoje Mas minha irmã era tipo assim Minha best friend, sabe? E aí como ela é a mais velha Sempre tem aquela coisa, né? O irmão mais novo Aí eu era tipo Super admiradora da minha irmã, sabe? Tudo que ela fazia Eu queria fazer Era bem aquela coisa, sabe? Ah, gente Uma coisa Hoje em dia Eu sou apaixonada por café Vocês sabem, né? Mas Eu não gostava Quando eu era criança Criança geralmente Não gosta muito, né? É difícil você achar Uma criança assim Que gosta de café Eu comecei a gostar de café Na verdade De uns 3, 4 anos pra cá Antes assim Eu não gostava Uma coisa que eu amava tomar Na verdade Três coisas Era suco de caju Nossa Eu amava suco de caju Bem geladinho Eu amava suco de guaraná Quer fazer a criancinha Na Lídia Feliz Era dar o suquinho de guaraná Eu amava também Leite com achocolatado, sabe? Nossa Eu amava com bolacha recheada Nossa Que lanchinho saudável, né? E eu sempre fui muito intensa, gente Tipo assim Se eu ficava triste com algo Assim Eu lembro, né? Algumas coisas que aconteciam e tal E que aí tipo O meu choro Não era simplesmente Um choro de criança Eu lembro da dor que eu sentia Tipo Aquilo era profundo pra mim, sabe? E na mesma coisa Os momentos de alegria também Eu sempre fui muito profunda Em relação aos meus sentimentos Por mais que muitas vezes Eu não demonstrasse aquilo Eu sempre gostei muito De brincar No quintal A gente brincava muito No quintal daqui de casa E a gente sempre morou Na mesma casa Tem uma grama ali Tinha umas arvorezinhas Então a gente sempre Brincava ali no quintal Com o primo, sabe? Eu lembro que nas férias Era uma farra Vinha aquele monte de primo De prima Aqui pra casa E a gente brincava Todo mundo junto E eu amava Sério, nossa Eu amava muito, muito, muito E apesar de ter sido Uma criança que brincou muito Assim no quintal A gente ia também Pra fazenda Meu pai levava a gente Pra passear na serra Eu comecei a mexer na internet Muito nova Eu lembro que começou Aquela coisa da internet Discada, né? E aí a gente podia Mexer na internet Só no sábado Depois das duas horas da tarde E no domingo o dia inteiro Que eram os dias Que a gente tinha A internet aqui em casa, né? Eu e minha irmã A gente começou A mexer na internet A gente jogava Alguns joguinhos e tal Aí eu lembro Que eu gostava muito Daqueles joguinhos Tipo de colocar roupa Nas bonequinhas e tal Tinha vários joguinhos Que eu gostava Mexendo com esses joguinhos Eu comecei a ficar curiosa Tipo assim Nossa Mas como será Que eles criaram esse site? E foi aí Que eu conheci O universo dos blogs Com nove anos de idade E aí Eu comecei a fuçar E a aprender Sobre blog, né? E aí Eu criava vários blogs Por brincadeira Assim, tipo Pra aprender mesmo, sabe? E foi aí Que nasceu O Apenas Ana Eu tinha doze anos E já estamos aí Há oito anos na internet Outra coisa Eu amava rosa Nesse vídeo Que tá tudo rosa E essa era uma das minhas cores Favoritas na infância Eu amo rosa até hoje Mas eu tenho outras cores também Que eu gosto bastante Eu amava demais Eu raramente Usava o meu cabelo solto Eu já contei pra vocês Várias vezes A história do meu cabelo Vou deixar aí nos cards Um vídeo que eu conto A história do meu cabelo Em desenho Tá bem legal Então qualquer volume Qualquer coisa Qualquer fio fora do lugar Eu já ficava incomodada Enfim E aí depois eu passei Por todo o processo De transição capilar Que vocês já conhecem Mas Hoje quando eu vejo Que existem vários produtos Pra cabelo cacheado Pra cabelo crespo Ondulado Eu fico muito, muito feliz mesmo E eu fiquei super nostálgica Que eu lembro que a minha mãe Cuidava muito do meu cabelo também Eu usava muito rabo de cavalo Trança Então ela sempre fazia os penteados A gente colocava Uns rabicós coloridos Prisilha Enfim Prontinho Creme de pentear Aplicado em todo o cabelo Gente Pirem nesse brilho Cabelo mega brilhoso Mega definido E agora Eu vou deixar o cabelo secar naturalmente E aí eu volto Pra mostrar o resultado final Pra vocês Voltei Algumas horas se passaram Meu cabelo secou Praticamente 100% E olhem Esta Definição Segurem Este brilho Esse Divino Potinho Kids Ele realmente dá muito brilho no cabelo Ele também cumpre com o que ele promete Nesse ponto da força Porque eu realmente tô sentindo O meu cabelo mais encorpado Quem já usou esse creme Me conta aqui nos comentários Se você teve essa mesma sensação Assim do cabelo bem encorpado Brilhoso Sério A definição não preciso nem falar né Vocês tão vendo aí Tá super hiper ultra Mega Power definido E agora Eu vou desencolher o meu cabelo E volto pra mostrar pra vocês O resultado final Do jeitinho que eu gosto Com os meus truques E é isso Já volto Tcharam Tô muito apaixonada nessa finalização Eu bati o secador O cabelo ficou Mega desencolhido Mas Não deu frizz Agora me conta Agora me conta duas coisas Aqui nos comentários Primeiro Se você já testou O Divino Potinho Kids Se você ainda não testou Te convida a testar E me contar O que você achou Ou então As mamães que me seguem Testem no cabelo Das filhas de vocês E me contem depois O que vocês acharam E a segunda coisa é Me contem aqui nos comentários Com quais fatos Da minha infância Vocês se identificaram Eu quero saber Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau